O Fernandinho no lugar do Vitor sim, o Siloé nós ainda vamos analisar, trabalhamos hoje com ele, trabalhamos terça uma situação um pouquinho diferente, na quarta uma outra situação, temos algumas alternativas e também vamos esperar a rodada de sexta, vai ser uma rodada importante para a gente e pode nos ajudar a definir a estratégia da parte técnica e tática para o jogo de sábado, preparamos uma ou duas situações, estamos com todos preparados e agora é só essa definição final. O Ceará tem dois resultados que interessam, o empate e a vitória, o Ceará terá uma precaução maior nessa partida ou vai jogar do jeito que vem jogando? Buscando equilíbrio defensivo e ofensivo, a sincronia das duas valências importantes dentro de um time de futebol e muitas vezes você tem dois resultados, quando você já entra desde o início para empatar, complica, você acaba não conseguindo o seu objetivo. Acho que se a gente puder empatar, depende também da rodada de sexta, vai lá que os resultados nos ajudam também, a gente entra já com mais tranquilidade nessa partida. Tem também o jogo do Oeste com o Atlético Goianiense, tem o jogo do Botafogo contra o ABC que pode definir o título também e faz com que o América tenha necessidade de só um ponto também para garantir o acesso. Então tem muita água para rolar, vamos esperar essa rodada de sexta para definir um pouco melhor a nossa parte tática e estratégica e jogar para ganhar a partida. Se não for possível ganhar, a gente empata, tenta empatar e o único resultado que não nos interessa é a mesma derrota, mas a gente não pode ficar muito atrás, não pode deixar o América muito à vontade. Eles estão na sua casa, tem jogadores de qualificados na parte ofensiva, a torcida vai estar presente em peso, vai estar apoiando, então nós não podemos também deixar de acossar eles e deixar de preocupar eles, senão eles vão ficar muito à vontade dentro do jogo. É aquela história, Lísica, de que o caminho mais perto para a derrota é jogar pelo empate? Também, claro que sempre quando você tem dois resultados é legal, porque você já entra com 66% de sucesso. 66,6%, os outros 33,33% é só um resultado. Mas eu já estou há 25 anos no futebol e quando você bota na cabeça do jogador e fica muito recuado e não acossa o adversário, complica o jogo. Ainda mais uma equipe qualificada como é o América, tem uma força ofensiva muito grande e se nós deixarmos eles à vontade e não acossar a defesa e não preocupar os três zagueiros, os alas deles, eles vêm todos dentro do nosso campo. Então nós temos que ter as nossas pretensões ofensivas e marcar muito como a gente vem fazendo aí nesses jogos. Você definiu o seu time? Você repetiu hoje no técnico Tati uma formação que você treinou na terça. Está definido com o Alex Amado, o Siloé, o Rafael Costa, o Fernandinho no posto do Vitor Luiz? O Fernandinho sim, mas a questão do Siloé ainda eu trabalhei em uma outra situação na quarta que pode acontecer, vai depender também da rodada de sexta, vai depender da nossa viagem, do nosso treino de amanhã lá na Toca, no Cruzeiro. Então vamos com calma, o Siloé fez uma excelente semana, uma função diferente que ele cumpriu muito bem. É um cara que está num momento interessante, mas nós temos outras opções também, nós temos o Conceição voltando, que também nos dá um pouco mais de consistência. O Mazola treinou muito bem também essa semana, então é importante nesse momento final também jogadores como o Conceição e o Mazola estar à disposição, são experientes e nos dão uma variação tática interessante que nós podemos utilizar na partida. Você falou na consistência, a consistência seria uma outra opção para você ter uma maior consistência ali no meio? Eu acho que o meio está bem distribuído, o Ricardinho ia fazendo uma função de beirada ali, mas claro que pela característica dele entrando bastante por dentro, rodando entre as linhas, o Siloé tem um pouquinho diferente, agora nós ganhamos também em transição, quando roubamos a bola, o Siloé tem uma saída muito grande. Com o Ricardo ganhamos em contenção, em organização, com o Sanches eu também trabalhei, mas aí fica para uma segunda situação, numa segunda linha. E com o Mazola a gente ganha com poder de definição, é um cara que tem um poder de definição grande, um contra um, muito forte. Então nós temos três situações aí que nós vamos analisar e vamos escolher a melhor para essa partida. Você falou das suas três situações e em todas as três você não deixou de frisar a história de que eu quero ganhar o jogo. Será vai buscar a vitória? Eu acho que quem entra para empatar acaba estando muito perto da derrota. Eu acho que o Ceará tem que ter a pretensão de ganhar a partida. É muito difícil você chegar para o seu jogador e dizer, vamos jogar esse jogo para empatar. Eu acho que o empate é uma circunstância do jogo. Se o jogo for caminhando para isso, as coisas estiverem equilibradas, a gente estiver empatando até os 20, faltando 20, 15. Aí nós podemos também ter um pouquinho mais, já temos desde o início, mas um pouquinho mais de atenção. De repente esse empate também é um resultado que serve para o América, principalmente se o Botafogo matar o campeonato na sexta-feira. Então isso também pode influenciar na parte final da partida. Não tem por que o América arriscar muito também, se não tem mais chances de um título. E um ponto também leva eles ao acesso, que é o grande objetivo de todos os clubes da Série B. Então nós temos que ter muita calma, esperar essa rodada de sexta para também definir essa parte tática e estratégica. Os jogadores ali do vestiário, Lisca, existe muita ansiedade para esses dois jogos? Ah, sempre existiu, né? Desde o início, até a gente conversou, né? Se nós não tivéssemos ganhado cinco jogos seguidos, hoje nós estávamos praticamente eliminados, né? Se você tirar uma vitória das cinco, nós estaríamos hoje com 38 pontos e praticamente fora da competição, né? Então a gente ficou muito triste com aquela derrota contra o Vitória, pela maneira que foi, por nós ter feito um bom jogo, ter perdido algumas oportunidades, ter sido prejudicado. Eu vi de novo o tape, a gente foi muito prejudicado pela arbitragem, principalmente pelos bandeiras, impedimentos inexistentes, tá? E a gente trabalhou, né, para ganhar a partida ou para sair de lá pelo menos com um empate, não conseguimos. Depois o jogo do Macaé também foi duro para a gente, nós assistimos no hotel. 3x1 para o Macaé, 3x3, né? 44 gol do Juninho no meio da rua, mas foi um golaço, né? O Macaé também teve os méritos deles e aí a gente sentiu, né, cara? Porque, pô, a rodada não deu certa para a gente. Mas a gente conversou na terça e não vamos ficar se queixando dessa, porque todas as outras deram, né? Porque nós estávamos oito pontos, se as rodadas não adiantava nós ganhar e os adversários não tropeçaram. Então nas outras cinco rodadas funcionou, a maré estava do nosso lado, então não vamos se queixar por uma, né? De seis, uma dá errado e cinco dá certo, nós ainda estamos no lucro, né? Então foi isso que a gente conversou, não ficar lamentando, porque se clareou uma situação de a gente chegar com um pouco mais de calma. Mas não foi possível, então vamos no osso, né? Como se diz até o final, já tínhamos falado isso para o torcedor do Ceará. É um jogo, uma rodada importantíssima para nós chegarmos dependendo só da gente, né? Aqui contra o Macaé, também tem a possibilidade, não dependeremos da gente, mas tem o jogo também do Atlético Goianense e do Oeste. Eles na última rodada tem Bahia e Paysandu, são adversários difíceis, então vai ser até o final. Infelizmente a gente não conseguiu antecipar um pouco isso, mas dentro das circunstâncias que se apresentavam, acho que está legal e o grupo está muito motivado. E passar para o torcedor para seguir com confiança, seguir torcendo, seguir com pensamento positivo que as coisas vão acontecer. Esse jogo contra a equipe do América, aliás, esses dois jogos, a pergunta vai valer para os dois. Você tem conversado com eles, aquelas chances que o Ceará teve, por exemplo, contra o Vitória, não pode perdoar, tem que matar ali, não tem perdão, Lisca? É verdade, né? Mas existe um provérbio espanhol que eu gosto muito, né? Que diz, falar de touros não é a mesma coisa que entrar na arena. Isso é uma grande verdade, né? Porque a gente, eu também, eles erraram o gol, mas só erra quem está ali, né? E a gente criou, a gente teve as possibilidades, a gente viu o vídeo, a gente lamentou, mas o importante é que o time criou, né? Chegou nos outros jogos, foi muito efetivo nas possibilidades que criou e de vez em quando a bola não entra, né? A gente tem azar, o goleiro também foi muito bem, o Gatito fez duas defesas legais, né? E a gente não teve a mesma eficiência que tivemos no último jogo, né? Mas criamos, ninguém erra de propósito e está todo mundo pronto já para corrigir essa situação. No teu time, no técnico tático, deu para ver que você cobrou muito uma movimentação ali do meio para frente, Alex Amado, você é o Siloé, Rafael, o Wesley, essa mobilidade que você está querendo, pode te dar uma chance, digamos, que maior de vencer o jogo? É, nos dá a possibilidade de agredir o adversário, né? E de deixar eles preocupados, né? E não deixar eles tão à vontade e não deixar que todos os jogadores deles participem do processo ofensivo, né? E o América entre no nosso campo, use o incentivo do torcedor, o momento deles para nos pressionar e ficar com o controle do jogo totalmente, né? Então, como eu falei anteriormente, nós temos que ter nossas possibilidades de transição, de penetração e foi isso que a gente trabalhou para também fazer um jogo equilibrado lá e ter força ofensiva lá no Independência. Ou seja, no linguajar do torcedor, não pode deixar eles gostarem do jogo e o Celá tem que incomodar. Exatamente, esse é o ideal. Exatamente, esse é o ideal.